O entrevistado de hoje na sabatina do Goiás Record com os candidatos à Prefeitura de Goiânia é Fred Rodrigues do PL. Lembrando que as entrevistas têm duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia 16 de agosto com a presença de representantes das coligações. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Obrigado à Record por abrir esse espaço. Obrigado a quem está nos assistindo. Espero que a nossa presença aqui hoje seja digna de quem está nos acompanhando. Você foi confirmado como candidato do PL depois da desistência do Gustavo Gaia. Você se sentiu constrangido com isso, desconfortável com isso? Só porque ele não topou é que você entrou? Ou é uma coisa tranquila? E como superar que o Gustavo Gaia tinha uma boa projeção? Como superá-lo para chegar à prefeitura? Não, de forma alguma. No começo, para começar, eu não colocaria desistência. Até porque o Gustavo Gaia está dentro da nossa campanha, é um coordenador de campanha meu, me dá dicas todos os dias, hoje mesmo passei a tarde reunido com ele. Então não houve desistência, houve simplesmente uma readequação do papel de cada um. Hoje em dia a gente tem uma dinâmica muito forte na política nacional que precisa ser travada também. Ele é, sem dúvida, um dos melhores soldados que a gente tem, que a direita tem lá no Congresso. Então, quando o presidente Bolsonaro veio até aqui e conversou com a gente, ficou muito claro que a importância do Gustavo Gaia no Congresso, nesse momento, seria essencial. E eu fui o deputado estadual mais votado de Goiânia, o oitavo mais votado do Estado. Então já tenho a minha projeção aqui também. Claro que não é a projeção do tamanho do Gustavo Gaia, que é um fenômeno. Mas da forma como estamos conduzindo, com o apoio do Gustavo, com o apoio do senador Wilder, com o nosso vice, Leonardo Rizzo, e com o apoio do presidente Bolsonaro, não tem como eu ficar constrangido de forma alguma. Me sinto honrado, me sinto prestigiado por encabeçar essa missão. E, sem dúvida, nós ganharemos a prefeitura de Goiânia, porque Goiânia é uma cidade conservadora e tem os valores e princípios que nós defendemos. Você foi eleito deputado estadual, teve o mandato cassado, numa primeira experiência. E é um deputado jovem, uma pessoa jovem, um pouco desconhecida. E como convencer o eleitor das suas propostas? Olha, nós fomos cassados e acho que essa própria cassação gerou uma comoção no eleitorado de Goiânia que eu não tinha visto nem mesmo na minha eleição, apesar de eu ter sido mais votado de Goiânia. Acho que as pessoas perceberam a injustiça que foi cometida contra nós. Muitos tentaram propagar fake news, inclusive candidatos que estão disputando a eleição, tentaram propagar fake news de que nós teríamos sido cassados por falta de prestação de contas, o que não foi o que ocorreu. Nós fomos cassados por uma tecnicalidade criada no TSE, num julgamento virtual, sendo talvez o primeiro deputado da história a ser cassado num julgamento virtual. Isso nunca tinha acontecido e infelizmente aconteceu e o voto de 42.784 goianos foi silenciado. Então essa projeção eu acho que nós teremos naturalmente, obviamente o programa de TV começou hoje, mas nós já temos uma presença muito forte nas redes. E o que eu tenho falado é justamente isso, as pessoas só precisam nos conhecer, até porque a gente não vai mudar o discurso para agradar o ouvinte. Nós não vamos adaptar o discurso de acordo com quem está nos escutando. Então as pessoas vão nos conhecendo e vão entender que nós temos para Goiânia não só o melhor projeto, como o único projeto que consegue ser executado. Você é o candidato do ex-presidente Bolsonaro, em que medida ele ajuda? Ele vem para cá para participar da sua campanha? Como é que vai ser a participação dele, se vai ter? Sim, 19 de junho desse ano ele veio para cá para já fazer o nosso lançamento, fizemos um evento ali muito bonito na 44 e ele oficialmente nos apontou, junto com o Gustavo Gairo, ou seja, toda a direita unida ali. Então ele já veio para cá e outra coisa, já se comprometeu a voltar aqui pelo menos mais uma vez. A gente sabe que ele é disputado por todo o país, obviamente todos os candidatos, principalmente os candidatos da direita e até alguns que estão se disfarçando da direita querem o apoio dele e a gente respeita a agenda dele. Mas vou para Brasília constantemente, segunda-feira já tenho uma agenda lá com ele, fui na segunda-feira passada. Então está um projeto muito alinhado, é um projeto nacional, não é um projeto pessoal meu, não é um projeto do Gustavo Gaia, não é um projeto do senador Wilder ou do Leonardo Riz, é um projeto da direita nacional para que os nossos valores e princípios sejam representados e eu estou muito honrado de ter o apoio do presidente Bolsonaro. Eu tenho orgulho de falar das pessoas com quem eu ando, ao contrário, por exemplo, da candidata do PT que morre de medo do Lula pisar aqui para fazer campanha para ela. Você disse que não vai fazer nenhuma indicação política para cargos na prefeitura, então como montar uma equipe assim? Exato, como eu tinha dito aqui, Carlos, na pergunta anterior, é justamente esse o projeto e o nosso principal projeto que vai possibilitar que todos os outros sejam executados. Se todo mundo hoje em dia joga pedra no Rogério Cruz e reclama do Rogério Cruz, é justamente porque ele perdeu a mão, perdeu o controle da prefeitura e ele só perdeu esse controle porque ele permitiu uma ingerência política muito grande. Hoje em dia quem controla a prefeitura não é o Rogério Cruz, são os partidos políticos que têm a disposição de ir lá tirar tudo dele e ele entrega. Então a única forma que a gente encontrou e qualquer pessoa em Goiânia vai te mostrar e te falar isso que está acontecendo, principalmente as que estão trabalhando dentro da prefeitura, é não fazer indicações políticas de primeiro e segundo escalão. O que isso quer dizer, você que está nos ouvindo, eleitor, é que quando nós formos montar o nosso time da prefeitura, principalmente secretarias, autarquias e companhias, nós colocaremos pessoas que entendem, que têm compromisso, pessoas com currículo, com capacitação e com disposição de trabalhar por Goiânia, sem que tenham sido indicadas por um presidente de partido, sem que sejam parentes de um vereador. Então é justamente assim que a gente vai conseguir fazer. Essas pessoas com compromisso vão trabalhar sem a ingerência política e a única forma das outras propostas serem cumpridas. Do contrário, eu faço uma proposta para a saúde e quando eu for executar, ela vai ser travada por uma pessoa que está ali, não porque entende saúde, mas porque está ali, porque supostamente eu deveria fazer um compromisso com quem ajudou a me eleger. Então quem está na nossa chapa hoje? PL e o Partido Novo, que também é um partido que tem esse compromisso de fazer uma gestão de pessoas capacitadas e não indicações políticas. Então eu estou muito tranquilo, isso vai fazer com que a gente possa executar aquilo que os outros só vão conseguir prometer. E o meu compromisso é com quem? Ah, Fred, você tem compromisso com quem? Já que você não tem compromisso com partidos políticos? Com você, eleitor. O meu compromisso é só com você. Eu só estou devendo a você que vai nos colocar lá na prefeitura. Então a única pessoa que eu devo satisfação e respostas é a você e não a partidos políticos, até porque a gente viu que esse modelo não funciona. Infelizmente, todos os outros candidatos estão copiando esse modelo num nível ou no outro. É, mas pela experiência que a gente tem na política brasileira, né? Todo gestor do executivo que tentou peitar o legislativo se deu mal, né? Até o presidente Bolsonaro em certo momento. E como administrar isso? Porque às vezes o legislativo consegue até sabotar o executivo quando ele quer. Excelente. Não vou peitar o legislativo. Todo vereador que chegar na nossa prefeitura para falar com o secretário será recebido com tapete vermelho. Todo vereador que chegar lá para resolver os problemas do seu eleitorado vai ser recebido com tapete vermelho. O secretário não vai fazer você esperar. Você não vai tomar chá de cadeira, não vai tomar porta na cara de secretário, viu, vereador? Você vai ser muito bem atendido, porque eu respeito você. Eu já fui no legislativo. Eu sei o que é pedir voto e o secretário não precisa pedir voto. Ele é nomeado. Se você for lá, repito, para resolver os problemas do seu eleitorado. Agora, se você for para resolver seus problemas, seus interesses pessoais, nem perca tempo. Nem perca tempo. Infelizmente, a Câmara é longe da prefeitura. Então, nem perca seu tempo se locomovendo até lá. Porque você não vai ser recebido. A gente entende como isso funciona. E você está, obviamente, certo da forma como a política brasileira funciona, Carlos. Mas eu acredito que a gente consiga fazer isso. Até porque eu tenho a esperança de que os vereadores teremos uma renovação grande e também teremos a noção dos vereadores que a gente precisa trabalhar para melhorar a Goiânia. Se todo mundo aponta o erro do Rogério Cruz e vê o que ele está fazendo errado, e aí quando alguém se dispõe a fazer diferente, vai todo mundo tentar boicotá-lo? Acredito que não. Então, teremos primeiramente o apoio da população, que vai perceber que nós chegamos para fazer diferente. E segundo, vamos liderar pelo exemplo. Como eu quero que os vereadores façam? Como eu fazia enquanto deputado com o governador Ronaldo Caiado. Eu era o único independente entre os 41. E mesmo assim, não atuei para boicotar o governo. Eu não tentava impedir o governador Ronaldo Caiado de passar seus projetos. Eu simplesmente falava para ele. Governador, se o projeto for bom, estou com você. Você não precisa me oferecer nada. Se o projeto for ruim ou for contra os meus valores e princípios, eu vou votar contra. E vou trabalhar para barrar nas comissões. E vou subir no plenário para criticar. E tivemos uma relação muito boa. Votei contra o aumento do ICMS, contra a reforma administrativa. E votei boa parte dos projetos dele favorável. Então, se eu conseguir fazer isso, eu tenho certeza que os vereadores de Goiânia vão conseguir fazer também. Tem uma proposta sua que causou alguma controvérsia, que é armar a Guarda Municipal com fuzis. Com fuzis de grosso calibre. Fala até em 100 fuzis para a corporação. É necessário tudo isso? É necessário. Eu não entendo por que é sugeriza com armas, esse preconceito com armas. Se a gente for olhar a bandeira de Goiânia, tem uma arma na bandeira de Goiânia. E quase todos os lugares que você for frequentar, onde tem pessoas importantes, principalmente políticos, há pessoas armadas ali para defendê-las. Então, nada mais natural que a Guarda Municipal, principalmente agora que ela está sendo reconhecida como força de segurança, tenha um armamento decente para poder enfrentar os bandidos. Ainda que em Goiânia, nesse momento, não a sofra ainda com uma crise de criminalidade, a gente também não precisa esperar acontecer para melhorar os equipamentos da nossa Guarda. Não era melhor deixar isso só com o Estado, não, essa questão de segurança? Não, porque nós já temos a GCM e elas foram reconhecidas pelo STF como força de segurança. Então, obviamente, todos os policiais militares, como eu atuei enquanto deputado estadual, terão meu apoio, terão minha disposição de trabalhar com eles aqui dentro de Goiânia. Não tenho problema nenhum com isso. Mas a GCM também tem que estar qualificada e capacitada para poder atuar. O que a gente está falando aqui é a questão de segurança, segurança pública. Então, obviamente, quanto mais pessoas, quanto mais interesse, quanto mais disposição da Prefeitura trabalhar com o Estado, melhor. Eu não vejo isso como uma preocupação. Qualquer lugar que você for, quanto mais segurança, a pessoa vai ficar mais motivada, vai se sentir mais segura para poder trabalhar e produzir para a cidade. O Instituto de Previdência da Prefeitura, o IMAS, vive em crise. Que solução você teria para eles, porque prejudica demais o funcionário do público municipal? Olha, na verdade, todos os setores da Comurg que envolvem dinheiro e repasse estão em crise. Não é só o IMAS, a área da saúde também, os fornecedores não estão recebendo, os anestesistas tiveram um contrato rompido. O que a gente tem que fazer, e aqui não serve só para o IMAS, é uma auditoria nas contas. Isso vale, inclusive, para a Comurg. Eu vi até uma candidata, candidata do PT, mais uma vez, copiando a nossa proposta de fazer uma auditoria recentemente. Nós fizemos essa proposta no debate retrasado. E agora ela disse, ontem, que vai fazer uma auditoria no Comurg também, para entender o que está acontecendo lá. Só que ela não vai fazer. Ela não vai fazer porque esse problema na Comurg não começou agora com o Rogério Cruz. Esse problema se estende muito para trás. Ou ela vai investigar a Neide Aparecida, que foi presidente da Comurg, do PT, na gestão do Pedro Wilson. Ou ela vai investigar os contratos do Paulo Garcia. Não vai. Então esse pessoal podia, pelo menos, parar de copiar a nossa proposta. Mas voltando para o IMAS, só para que fique bem claro. Esse ajuste, e a gente está vendo a questão também da falta de repassos na saúde, ele só vai ser feito com uma gestão técnica, porque não tem cabimento. Eu viajo todos os dias, nós temos acesso ao orçamento. Goiânia não falta, e não falta dotação orçamentária para resolver esses problemas. Falta simplesmente interesse. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Bom trabalho, sucesso aí na campanha. Em paz. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Na segunda-feira, o entrevistado vai ser o prefeito Rogério Cruz, candidato à reeleição pelo Solidariedade. Nayara. Obrigado. 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 Obrigado.